Bom dia Gisele, hoje eu sonhei que eu estava no supermercado e era como se fosse um supermercado cheio de lojas, como se fosse um shopping, mas tinha um supermercado e eu via que tinha muitos chocolates em promoção, o pessoal voava nos chocolates e tal, mas logo em seguida foi fechado as portas e tudo escureceu, eu consegui sair rápido, comprar o que eu tinha que comprar e sair rápido, sugere que depois a páscoa, por causa do chocolate, isso deve acontecer, fechamento das lojas, a escassez, a falta de algum alimento, porque era supermercado, lojas, tudo fechando, pois é. Tchau.